Eu já ia acabar com a festa. Sob a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 15ª legislatura, na 7ª sessão legislativa, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Aerto Luna e Almi Fernando, para ocuparem 1ª e 2ª secretarias, solicito ao vereador Aerto Luna que faça a leitura da ata da última reunião. Leitura da 10ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa, a 10ª legislatura é realizada no dia 3 de setembro de 2012. Presidência do excelentíssimo senhor Jurandir Liberal. Aos 3 dias, no mês de setembro de 2012, às 9h, na sala João Negro Montefilho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, Cita Rua e Princesa Isabel, número 410, no bairro de Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, São Luísa Câmara do Recife, senhor presidente, vereador Jurandir Liberal, ocupar a 1ª e 2ª secretaria, respectivamente, Carlos Guedes João Arraes e a presença dos demais vereadores. Avento Luna, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernanda, Amaric Cipriano Maguari, André Ferreira, Augusto Carreras, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Estefone Núdio, Huberto Alves, Inácio Neto, Adervaldo Lima, José Anilto Sinesi, Liberado Costa Júnior, Luiz Eustaco, Marco de Bria, Maremal, Tormar Ricardo, Rogério de Luca, Romildo Gomes Filho. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberto de trabalho, solicitando ao 2º secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feito, submetido à apreciação do plenário, que foi a mesma, aprovada, sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao 1º secretário de processo à leitura do expediente do dia, do qual constar a seguinte matéria. Oficio 533, barra 2001, da Secretaria de Coordenação Política da Prefeitura da Cidade do Recife, encaminhando a resposta ao requerimento 1481, barra 2002, da Autoria do Vereador Gilberto Alves. Oficio 535, barra 2002, da Secretaria de Coordenação Política do Governo da Prefeitura da Cidade do Recife, encaminhando a resposta ao requerimento 1222, de Autoria do Vereador Jurandir Liberal. Projeto de Decade Legislativo 39, barra 2012, 40, barra 2002, de Autoria do Vereador Múcio Magalhães. Requerimento número 1847, barra 2012, de Autoria do Vereador Doutora Vera Lopes, 1848, de Autoria do Vereador Múcio Magalhães, 1849, de Autoria do Vereador Jadeval, 1850, de Autoria do Vereador Jurandir Liberal, 1851 a 1855, de Autoria do Vereador Maremalta, 1856, de Autoria do Vereador Priscila Krause, 1887 a 1861, de Autoria do Vereador Almir Fernando, 1862, de Autoria do Vereador Erivalda Silva, no horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora ao fazer uso da tribuna, Aline Mariano, trouxe a preocupação com relação à governabilidade, falou sobre a audiência pública e tratou sobre a questão, lamentou a audiência do secretário Medinete, solicitou que o seu presidente que fosse consultado o Lise Partado para formar a Comissão Especial de Governabilidade. O senhor presidente acatou o pedido da vereadora Aline Mariano e informou que após a ordem do dia irá formar a Comissão. O próximo orador ocupado da tribuna, o orador Omar Ricardo, repudiu a escrita do senador Jássico Sela ao PT, através do Jornal Recifício. O próximo orador faz uso da tribuna, o vereador Amaro Cipriano Maguari, parabéns ao Governo do Estado pela volta da Patrícia nos bairros. O próximo orador faz uso da tribuna, o vereador Romedo Gomes, falou a respeito da reforma do trânsito no bairro de Casa Amarela e Parnamirim. Usou a palavra pela ordem, o vereador Aline Mariano, dando sequência ao trabalho, o senhor presidente submeteu plenar a pauta de prolongamento do expediente, ao qual se constrou a seguinte matéria. Discussão única do requerimento 1844 e a autoria do vereador Júlio Liberal, foi aprovada. Discussão única do requerimento 1845-2002 e a autoria do vereador Jadevaldo Lima, foi aprovada. Em seguida, o senhor presidente determinou o primeiro secretário por ser assumado a regimental, a oportunidade em que foram retirados a presença do vereador Ayrton Luna, Alfredo Santana, André Ferreira, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Gilberto Alves, Nascimento Jadeval, Marcos de Bria e Romildo Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu a pauta da ordem do dia do corte, portada a seguinte matéria. Discussão única do requerimento 1840 e a autoria do vereador André Ferreira. Discussão única do requerimento 1840 e a autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovada. Discussão única do requerimento 1840 e a autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovada. Discussão única do requerimento 1828 e a autoria do vereador Marcos Menezes, foi aprovada. Discussão única do requerimento 1821 do vereador Alfredo Mariano, foi aprovada. Primeira discussão dos pareceres 90 e 109-2012, ressecamento da Comissão de Legislação e Justiça e de Educação e Cultura e Turismo, opinando pela aprovação do projeto de lei 185-2011, foi aprovada. Discussão única do requerimento 1820 e 109-2012, ressecamento da Comissão de Legislação e Justiça e de Educação e Cultura e Turismo, opinando pela aprovação do projeto de lei 29-2012, a autoria do vereador Jadeval, foi aprovada. Primeira discussão dos pareceres 282 e 300, ressecamento da Comissão de Educação e Cultura e Turismo, de Esporte e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 75-2012, foi aprovada. Desta pauta constrói a seguinte matéria, discussão única das faltas de justificação dos senhores de Ivão Calatão e Moutinho Maravilhantes, Priscila Kraus, foi aprovada. O senhor presidente informou os senhores vereadores, que atendem a solicitação do vereador Aline, que irá consultar as lideranças parteras para ocupar a Comissão Parlamentar. Após consulta, as lideranças parteras, a Comissão, ficou constatada a seguinte, Eduardo, Marques, doutora Vera López, Alfredo Santana, Aline Mariano, Pessoa Carta, Fizera da Palaveira, ordem dos vereadores, Carlos Gueiro, a Maricada de Arreta Luna e a vereadora Aline Mariano. O senhor presidente informou todos os falecimentos do guarda municipal Oségeis, de grande lei da classe, foi vítima do infarto. Em seguida, o senhor presidente pediu um minuto de silêncio em homenagem à guarda Oségeis. Não havendo oradores inscritos, não há destinados grandes pedidos. O senhor presidente convocou a casa a reunir amanhã, 4 de setembro de 2012, às 9h, na hora de metal, no local de costume, declarou encerrada a presença de sessão, no qual foi lavrada a presente ata e, depois de elite aprovada, foi assinada por quem de direito. Está lido a ata, senhor presidente. A ata está em discussão. Encerrada a discussão. Votação aprovada. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente. Requerimento 1847, de 2012, da vereadora Vera Lopes. Requerimento 1848, de 2012, do vereador Múcio Magalhães. Requerimento 1849, de 2012, do vereador Jadeval de Lima. Requerimento 1850, de 2012, do vereador Jurandir Liberal. Lido o expediente, senhor presidente. Lido o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, e não havendo quórum, não é isso? Não havendo quórum, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima para amanhã às 10 horas em sessão solene neste plenário em horário, 10 horas da manhã. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.